O governador Carlos Moisés da Silva está em Joinville, ele participou agora pela manhã de uma reunião com o prefeito da cidade, Udo Deller, e neste momento conversa com a ASSIGI, a Associação Comercial de Joinville, ouvindo as reivindicações. E essa era, sim, uma crítica das entidades, a falta de conversa, o pouco diálogo com o governador, que agora começa a visitar as outras regiões de Santa Catarina, não somente ficando exclusivamente em Florianópolis. E nós estamos ao vivo lá acompanhando tudo, Sibeli Favela. Estamos sim, Fernando. Vamos trazer as informações, porque uma das pautas é o Porto de São Francisco do Sul, que passa por uma troca de comando na gestão. A repórter Ana Paula Damasio está ao vivo conosco para trazer essas informações. Bom dia para você, Ana. Bom dia, Sibeli, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o SBT Meio Dia. Nós estamos aqui na Associação Comercial e Industrial de Joinville, na ASSIGI, região de governador Carlos Moisés se reúne com os prefeitos de Joinville, Jaraguá, São Francisco do Sul e empresários também das três cidades. Entre as pautas discutidas nessa reunião, como você falou, Sibeli, está aí a nova gestão do Porto de São Francisco do Sul, que após denúncias da ASSEPAR, trocou, exonerou aí os diretores e agora, então, procuram novos gestores para o Porto de São Francisco do Sul. Também na pauta de reunião está o transporte público de Joinville. Essa volta do transporte público vem sendo muito solicitada pela Prefeitura e também pelos empresários. É uma das pautas da reunião com o governador. Também a liberação de 20 leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 no Hospital Regional aqui de Joinville. E aí também o aporte à saúde. Entre outras pautas, agora estão dentro de uma sala de reunião, então, o governador Carlos Moisés e as autoridades de Joinville, São Francisco do Sul e Jaraguá do Sul. Nós estamos aqui numa antessala aguardando o governador, que daqui a pouquinho vai conversar com a gente, então, daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Obrigada, Ana Combinado. Ana acompanhando, então, essa reunião do governador Carlos Moisés lá no norte do estado.